Olha só, gente, olha, olha, olha o amor dessa cadelinha por mim, olha, lambendo meus pés, gente, olha pra isso, ó, a maneira dela fazer carinho é assim, ó, a maneira deles fazerem carinho na gente é assim, lambendo, fico toda lambida, agora vou ter que tomar banho, vou ter que tomar banho, porque tô toda lambida, gente. Olha pra isso, ó, olha, gente, não tem como não gostar do mexinho desse, né, tá estragando a própria coleira, vou tirar, tirar a coleirinha dela, bora tirar, vamos, vamos tirar, tirar, tá estragando tudo aí, tirou, tirou, agora vai pular, querendo pegar, sai, Bob, sai. Esse é o pai, ó, o pai. O pai e a filha. Vê se eu mereço essa cachorrada, vê se eu mereço essa cachorrada, vê se eu mereço essa cachorrada, gente. Ele fica com ciúmes, gente. Olha, olha. Eu fico com ciúmes. Eu fico com ciúmes. Eu fico com ciúmes que só dava atenção para ela. Não dá para mim. Eu dou para ele também, atenção. Atenção para ele que é grandão. Atenção para ele que é grandão. Atenção para ela que é pequena. Atenção para ele que é grandão. E você chegou depois. Você chegou depois. Você chegou depois. Você chegou depois, menina. Você chegou depois, é ele que é da casa, você não, você é a filhota dele.